Boa Vista FC Timor-Leste contrata o jogadores estrangeiro Hamutuk na Inhat, e inclui Ferdinand Sinaga, que é o clube indonesia PSM Makassar. Clube Boa Vista FC Timor-Leste se deu para o contrato jogadores e já nela transferência da Hulu que é para a região Rua Ronulure Singidan. Mas que contrato o jogadores na Incia e a Semana Rua Liuba, Pantera Negra contrata o Ferdinand Sinaga, que é o PSM Makassar, no Filipe Oliveira, que é o Adesalbe Laulara. Informação com a transferência do Ferdinand Sinaga, jornalista de esporto Arteteli, confirma direta o gerente do clube Boa Vista, exilhão e a terça-feira. Gestor do clube da Ferdinand Sinaga, aceita o contrato do Boa Vista no clube RASIC, finaliza o documento transferência a Tumai Timor-Leste. Presença do Ferdinand Sinaga e a equipa Pantera Negra, completa o jogadores estrangeiro e a equipa referência do Hamutuk na Inhat. A foi antes de ser o contrato do Boa Tengapia, Daniel Donkor no OZIT-Piet-Bacayoko. Ferdinand Sinaga RASIC, canessa jogador seleção indonesia NB, deram a força PSM Makassar. A força Boa Vista, nesse ramo do Cônia, jogador senhor e a PSM Makassar, Miro Baldo Bento. Ferdinand RASIC, jogador NB, marca Hétric Barredi, equipa seleção nacional Timor-Leste, sub-23 e a jogo ASEAN Games, Rihunrua Sanoluresinat. Níamos marca Golutolu Barredi, la Leno Q-United FC e a qualificação AFC Cup, tínen Rihunrua Sanoluresinciat. Equipa cobertura, reportagem desportivas. leave 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri